Bolsonaro é tão amado pelo povo que precisou Parar ônibus de nordestino para que eles não votassem Aumentar o auxílio emergencial para os pobres que ele odeia Precisou distribuir mais orçamento secreto para os deputados Baixar a gasolina depois de dizer mil vezes que não dava por causa da pandemia Usar as igrejas evangélicas para fazer lavagem cerebral Precisou torrar o cartão corporativo com gasolina para pagar motossiata Precisou usar patrões para coagir em funcionários para votar nele Os homens fortes de Bolsonaro se mobilizaram usando meios sujos para conseguir a reeleição